Nessa edição de 30 anos da Casa Cor, o que me atraiu na casa foi principalmente esse espaço que eu escolhi para fazer o restaurante. A garagem fica no fundo do jardim, quer dizer, tem todo esse jardim lindo aqui na frente e um ambiente que é arejado, um ambiente ensolarado e até em dia de chuva muito legal também. E foi isso que me inspirou a fazer esse tipo de espaço. É um misto de sala de estar com casa da vovó, com casa da família, enfim, aproveitando o que já tinha e inserindo elementos novos para tornar ainda mais convidativo. Foi essa a ideia. O mais interessante é que quando eu estava no fim do caminho olhando para a casa, eu imaginei exatamente isso que eu consegui concretizar aqui. Esse restaurante, desta mesma forma, nesse formato e muito familiar, porque inclusive alguns dos móveis são da minha casa, do meu jardim. E aí